O meu ouvido sempre alerta Artista em cada cercado O alambrador musicista Afina os rios aramados As cordas do instrumento Invadem campos distantes Feitam moirões, castigos Perseguem os caminhantes A família vai crescendo Marcada pelo ar a mar Que atribuiu na gente terra Terra, terra, terra A cruz é de fios afinados Em nossa notícia em prosa Em nossa notícia em prosa Com a brisa no galpão O artista conta caldo Esse ofício moridão Alambrador purerão Alambrador purerão Corpo e sol Amo as pochilhas do pampa Cercadas por sua mão 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 Sabe que o homem do campo Cercadas por sua mão Não tem lugar na cidade Cercadas por sua mão Alambrador purerão Alambrador purerão Esse ofício moridão Amo as pochilhas do pampa Amo as pochilhas do pampa Alambrador purerão Esse ofício moridão Esse ofício moridão Esse ofício moridão Esse ofício moridão Seu ouvido sempre alerta Marca do pelo aranado Sentindo o peso do tempo Esse não sou Alambrador 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 A CIDADE NO BRASIL